Fala galera, beleza? Eu sou o Tapa do Infobicho Porque hoje, galera, eu vou... Calma aí, eu já volto Galera, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre Mikael Potter, beleza? Mas Mikael, você disse lá no vídeo que você ia gravar segunda-feira Só que galera, eu tô com a garganta doendo E barulho de fundo é meu irmão, tá? E eu não tava com tempo pra gravar Então... Então eu tô gravando agora Pra sair agora essa quarta-feira Lá pra quinta-feira de manhã Beleza? E ao mesmo tempo, a gravidade já tá chegando E eu tô vendo os spoilers, os últimos spoilers E eu vou tentar pegar esse negocinho aqui Os dois últimos Tá, mas vamos lá Tá, mas... Agora sobre Mikael Potter Vai ter segunda temporada Vai Eu vou começar ela... Eu vou começar a gravar depois das férias de verão Mikael Potter E talvez a série saia em dezembro Não, o trailer Sim, talvez tenha trailer Esse ano Lá pra dezembro Pra talvez em 2023 Sair Mikael Potter Segunda temporada, beleza? Mas tipo... É confirmada Mas tipo, eu posso desconfirmar E tipo, os personagens Eles vão ficar de cara nova Beleza Beleza? Mas... É isso E eu já volto com vocês Com vocês Voltei, galera E talvez tenha trailer Eu não... Não vou filmar novos personagens ainda E meu amigo David Ele vai fazer um Professor Dumbledore Remodelado Outro jeito que ele fez Mas tipo Eu não vou dizer Como vai ser E eu nem vou falar pra ele Como Como eu vou querer o personagem Ele vai fazer E eu vou Tentar fazer alguma coisa Tá? E se eu tenho as peças Ele vai mudar alguma coisa Mas deixa o like Se inscreve Compartilha E galera Vão vir duas novas armaduras No Grave da Zero Ah Mas esse vídeo é dedicado Ao... Cadê esse negócio? Eu não tô achando Como é que? Droga Deve tá pra cá, né? Tá Mas continuando Ahn 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 O vilão Nicolau Flamau Ele vai voltar sim Talvez Em algum... Não em todos os episódios Mas em alguns episódios Não em todos Não em todos Claro Mas... Mas talvez Eu vou... Eu vou... Eu... Como eu vou começar A gravar Depois das férias Eu quero Pelo menos Terminar a série Em fevereiro do ano que vem Sim Fevereiro do ano que vem Eu quero terminar Não Terminar a segunda temporada Pra poder postar Um anúncio Nesse outro roubadinho Eu já volto com vocês Beleza? Voltei Pra ver Como eles ajudaram Os cidadãos e cidadãs A conseguir As moedas Tá muito mais fácil Peraí Deixa eu ver se tá pra cá O meu deve ter bugado Tenho certeza Certeza Porque não tá pra Minha cá Pra cá Mas galera Eu... O louco Ela tinha o XD Plus E galera Eu não vou assinar O XT Plus Mas Então galera Quando acabar aqui Eu vou encerrar o vídeo Por enquanto Vamos tentar achar E já deixa o like Se inscreva no canal Pra gente bater 50 inscritos E talvez galera Eu vou tentar achar Algum aplicativo Pra fazer live Então grave a zero Talvez amanhã Eu faça Amanhã lá Pra as 7 8 horas da noite Mas tipo Vai ser Essa hora mais ou menos Tipo eu vou começar A live Beleza? Mas tipo galera Sobre Michael Pote Eu já falei isso mais 5 vezes Provavelmente Nessa segunda temporada Vai vir novos personagens Com a minha voz Com a minha voz Eu vou ter que dar Uma Uma interrompida Sei lá Eu vou ver um tema de voz aqui Mas então galera Esse é o vídeo Eu espero que tenha gostado E tchau 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 Tchau